Ai, ai, Chicola. Eu queria, eu queria ter esse poder aqui que o Boninho tem, cara. Que o Boninho, cara, ele tá com umas ideias que aparenta que eu acho que eu não sei se é a idade ou se ele só tá chegando num ponto assim da vida que ele falou já foi 24 edição, agora eu quero meter o louco. Quero fazer as coisas aí adoidado do jeito que eu quero. Porque, tipo, ele tá meio que manipulando o jogo algumas vezes, de alguma maneira, né, cara. Primeiro, ele jogou uma bolsa lá no quarto Gnomo, que tinha um colar. E a Pitel pegou aquela bolsa, aquele colar, e aquele colar não tinha poder nenhum. Era uma trollagem. Completamente bobo. As meninas ficaram achando que era algum poder, alguma coisa pica e tal. Enfim. Aí agora ele, de novo, trouxe uma ideia completamente nada a ver. Nada a ver, não foi a menor sentido. Tipo assim, ok, vai causar bastante, mas parece que é pra diversão dele. Parece que ele vai se divertir vendo isso. É verdade. Vocês vão entender isso aqui, ó. Bom, o Boninho avisou que amanhã entrará um argentino na casa pra que os participantes pensem que ele é um participante do Big Brother da Argentina, mas não é. E pra que ele seduz as mulheres e cause ciúme nos homens. What the... Vou aqui ouvir o patrão falar aqui. Patrão do programa não é meu patrão não, cara. Amanhã começa uma nova trollagem pra você. Ele ajuda a gente aqui a ter uns bons ganhos aqui no canal, né, cara? Querendo ou não, graças a esse rapaz aqui que pegou uma ideia americana. Rapaz não, né? Esse senhor aqui que pegou uma ideia americana e transformou nesse fenômeno brasileiro, né, cara? Que em nenhum lugar é igual no Brasil, velho. Amanhã começa uma nova trollagem pra vocês se divertirem. Vai entrar na casa um hermano. Mano, é aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele. E pra piorar mais ainda, a gente vai dizer pro pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas. É lógico que vai ter um limite. Seduzir as meninas? É, ele fala, é lógico que vai ter um limite. Que bom que tu avisou, Boninho. Achei que os caras iam chegar tirando o pau pra fora. E provocar os meninos ciúmes. Será que ele consegue? Ah, o risinho dele, cara. Esse risinho aí no Boninho. Olha, cara, essa ideia não tem o menor sentido, viu, senhor Boninho? Que, cara, eu acho que, tipo assim, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando dar uma reacendida na galera da própria casa. Que todo mundo na casa já sacou que o Davi é campeão. Que o Davi é o cara, que não tem pra ninguém pro Davi. Que o Davi é o favorito. E, cara, ele tá tentando, tipo assim, ele falar que a Yasmin vai participar lá. É pra ele ter uma pulguinha atrás da orelha de que realmente possa ser um paredão fake. E a Yasmin tá de volta. Sei lá, cara. Agora vai sair a Raquel. Vai sair a Raquel terça-feira. Hoje é terça, né? Tá saindo hoje. Agora é 10h30. Quando eu tô adiantando o vídeo, tá saindo agora. É, vai sair a Raquel. A casa inteira vai, de novo, pensar. Acabou o jogo. Esse cara é campeão. Próximo paredão, provavelmente vão conseguir puxar a Lady lá. E ela vai sair. Aí acabou, velho. Aí acabou. Sai a Lady do mundo. Ok. Davi aqui é campeão. A gente vai ficar acompanhando ele viver o restante aqui. Enquanto a gente tenta ver se consegue aí um top 3. Então dá pra entender ele tentar inventar moda aí, cara. Mas meio que bobinho, né, cara? Tanto que saiu até matéria em todo quanto é lugar. Aí isso aqui mesmo pegou 3.8 milhões de visualizações. Ó aqui, ó. Ó a matéria aqui do Media Max. Do alternativo, rapaziada. Não fico vendo esses negócios de mídia tradicional, não. Aqui é Media Max. Rei da criatividade? Para os internautas e telespectadores que acompanham o BBB 24, é justamente o contrário. Terror do entretenimento. Boninho anunciou nesta terça-feira, dia 19, que um participante entrará para a casa mais vigiado do Brasil. E ele, no entanto, será falso. A dinâmica parecida já ocorreu em diversas temporadas. E o saturamento fez os internautas revirarem os olhos e criticarem o responsável por criar uma novidade nada nova. É, cara, tipo, pô, o programa já tá indo, já fluiu. E foi bom o BBB 24 aí, cara, foi legal. Tá sendo, né, cara? Amanhã começa uma nova trollagem para vocês, se você não sei quem foi que ele falou. O diretor também revelou que vai enganar os pais depois, dizendo que isso aqui a gente também viu, conforme o chefão. Beleza, aí, aparentemente, né, eles mudaram de ideia ou... Sei lá. O Boninho apagou os stories falando daquilo e postou isso aqui, ó. Pessoal, sobre o vídeo interior. Apaguei mesmo. E não pelas críticas. Óbvio que ele vai falar que não pelas críticas. Mas por quê? Logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha. Eu acho que foi por conta da repercussão. Sim, tá? Foi, obviamente, foi por conta da repercussão. E ele tá metendo louco aí, falando assim, putz, não era essa, era outra. Eu confundi. Isso aí é uma ideia que tava num dos nossos papéis. E quando me avisaram, eu achei que era essa. Ele vai dizer um negócio desse. E sei lá, cara. Deixa eu falar. Ou então o Boninho só tem um amigo mesmo que deu um toque pra ele. Pô, essa ideia é horrível, cara. É, cara. Para com isso. Pelo amor de Deus. E o pessoal aqui falando, ó, queremos quarto branco. Sim, cadê o quarto branco, cara? Não tem mais quarto branco. Queremos quarto branco. Pig Fone. Provas de resistência. Não queremos atores pra dar em cima de meninas, Boninho. Queremos algo que mexa no jogo. Cause conflito. Um paredão falso. Algo do tipo. Pois então, né? Pois então. Ai, ai. Cria um paredão falso da lei de Davi e Buda. E o Davi sai. Eles ficam se achando fortíssimo. E o Davi volta junto com a Camila, cantando o infiel. É isso aí, é massa, velho. Caramba. Não, mas é... Um Davi... Um Davi. Um paredão falso pro Davi sair vai ser legal, mas vai ser sádico também, né? Vai ser só pra ver o pessoal... A cara da galera quando ele estiver voltando. Nossa, verdade. Isso aconteceu já no BBB 22, quando o Arthur Aguiar foi pro paredão falso. Só que as ideias dos caras, né, cara? Tipo assim, as pessoas convivem lá por muitos meses. Por muitos meses. E cada um tem seu jeito. Cada um tem seu jeito de andar. Seu jeito de se mexer. E tu conviveu lá com uma pessoa por dois meses, tu já meio que pegou. Ah, ele anda desse jeito. Ele é assim. Aquela pessoa tem aqueles traços. Aí vestiram o Arthur Aguiar de Coelhinho da Páscoa. E ele entrou. E todo mundo pelo biotipo. Pô, Arthur Aguiar, Arthur Aguiar. Pô, foi paredão fake. Foi paredão fake. Meu Deus do céu. Mas enfim. Essa é a ideia do Boninho. Ainda bem que ele desistiu da ideia. Mas comenta aí embaixo aí o que vocês acham que seria legal aí pra dar uma alegrada nessa reta final aí de BBB. Eu vim no Michael Kiss sem news, porra. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss sem news, porra. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss sem news, porra. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss. Eu vim no Michael Kiss sem news, porra. Eu vim no Michael Kiss. 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 Resolvi se ele noticia, pra não ser cancelado o Maicon virou uma vadia Canária secundária agora só tem fofoquinha, fofoquinha ruim ainda defende cancelar E sem notícia do governo demonstra bem consolado Isso não é verdade, me desculpa, só lamento Maicon Kisser é notícia, mas notícia é passatempo É só babajara o que os famosos tão fazendo O que os famosos tão querendo, e tiktok é pau no cu Maicon Kisser é dos nossos, apesar de ser o sul Maicon Kisser é dos nossos, apesar das entradas calma Se quer notícia séria, veio a porra do G1 Se eu tô vendo Maicon Kisser é porque eu não ligou pra nada Eu vi no Maicon Kisser News, porra 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 Eu vi no Maicon Kisser News, porra